Olá, bom dia. Seja muito bem-vindo. Está no ar o programa da Comunidade Você de Casa. Obrigado pela sua audiência. São 11 horas e 23 minutos. É sempre bom tê-lo conosco para mais uma edição dedicada ao seu bairro, ao seu município, à sua comunidade. Os telefones do Agora estão na tela 3307-3951 e 3307-3952, além, é claro, de um canal exclusivo que liga você com a nossa equipe de produção, é o nosso WhatsApp, o número é 8177-296. Por ele você pode mandar vídeos, pode mandar sugestões de reportagens e também o seu alô para a equipe do Agora. Você aí que está nos acompanhando em Iranduba, obrigado pela audiência. Alô, Cacau, Pireira. Muito obrigado por nos receber aí na sua casa, abrir esse espaço para um programa que tem a sua cara, a cara da sua comunidade. Vamos destacar agora aquilo que é informação, aquilo que é notícia no Agora Impresso, desde cedo, nas bancas. Edição 895 já está aqui nas minhas mãos, trazendo para você todas as informações. Mostra aqui. Quem é o companheiro que está nessa câmera aqui? Um, Carlinhos. Olha teu nome, meu amigo. Grita daí. Pode gritar sem medo de ser feliz. O Natan está mostrando para você no detalhe. É, Ricardinho. O Agora Impresso de hoje, dupla persegue e mata autônomo a tiros, é o destaque de polícia que vem do Rio Piorini, que está na página 5 do Agora Impresso, que também traz oportunidade para você que é criativo. Lembra das semanas premiadas dessa promoção que está no Agora Impresso? Você já deve ter visto por aí, né? Em algum ponto de venda do jornal Agora Impresso, sempre tem aquele caminhão passando cheio, lotado de prêmios. Aliás, até hoje, diretor, até hoje, diretor, estou aqui tentando uma explicação para saber como é que o pessoal consegue aglomerar tanto prêmio dentro daquela carroceria, olha. Não é verdade? É prêmio demais, rapaz, é muito prêmio. Daqui a pouco vão ter que trocar o caminhão. Já falei isso, eu já disse, vai ter que ser uma carreta. Aí vai ser bacana, hein, diretor? Carreta de prêmios, olha, já estou dando dica aqui para o pessoal do marketing. Alô, Aline, aquele abraço. 11 horas, 25 minutos, solta o VTzinho aí das semanas premiadas do Agora Impresso. Começou mais uma grande promoção com o apoio do Agora, semanas premiadas. Seja criativa e concorra a um super prêmio toda semana. Tem armário de cozinha, fogão, geladeira, moto e muito mais. Para participar é facinho, facinho. Recorte o cupom vindo junto com o seu jornal Agora, preencha com seus dados e responda a pergunta da semana. A resposta mais criativa leva o prêmio. Participe! Toda semana tem um prêmio diferente. Semanas premiadas, uma promoção com o apoio do Agora. Portanto, você que está ligado com a gente agora vai ficar ligado também nos destaques de hoje do programa da comunidade. Começamos com polícia e assalto na Zona Sul. Homens armados invadem faculdade, fazem funcionários reféns e acabam explodindo caixa eletrônico. É destaque de polícia que você acompanha no programa de hoje, que também traz direto de Parintins as informações do balanço policial do combate ao tráfico de drogas na ilha. E ainda a polícia continua na caça a este bandido que aparece na imagem. Ele é um assaltante perigoso. Aparece aí posando com uma escopeta, com cartucho na mão, todo feliz, todo contente, porque toca o terror em Parintins, mas está na mira dos policiais que fazem buscas por toda a cidade de Parintins. Vamos trazer também para vocês uma situação inusitada. Preste bem atenção nisso que eu vou lhe falar. Na Zona Leste da capital, uma dupla assalta o micro-ônibus. Acha que se deu bem? E quando vai saindo acaba vítima de um assalto? Já tinha gente de olho nos próprios assaltantes? Dizem que ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão, mas nesse caso não houve perdão para ninguém. E os destaques desse caso inusitado, você vai acompanhar aqui no programa agora. Aliás, na tela estão aparecendo aí os dois. Essa dupla que foi assaltada. Eles assaltaram logo depois. Foram assaltados e terminaram assim, espancados na Zona Leste da capital. E também tem a participação da comunidade. Nossos repórteres fazem um balanço da vida no maior conjunto habitacional popular do Amazonas. Problemas de infraestrutura. E além disso, tem a denúncia da comunidade que exige mais segurança. A polícia fez um plano especial para combater o tráfico de drogas lá no Viver Melhor. 11h27. Me dá imagens do Viver Melhor aí, Cristiano Loureiro. Maior conjunto habitacional do Amazonas. Uma série de problemas aqui na tela, Cristiano. Na escalada do programa da comunidade é destaque de hoje. Moradores reclamam. Tem a questão do comércio irregular. Os vendedores estão reclamando também que no Viver Melhor não tem espaço para quem mora lá vender as suas coisas. Que vem gente de fora. Tudo isso em um panorama geral traçado pela equipe de reportagens do programa. Agora, o programa da comunidade que ainda traz nesta edição, Tatiana Sobreira, ao vivo da Zona Centro-Oeste da capital. E por um bom motivo, aliás, hoje tem a festa por aí. É isso mesmo, Tatiana? Bom dia! É isso mesmo, Amaral. Bom dia! Bom dia você, telespectador do programa da comunidade. Daqui da Zona Oeste, nós aportamos com a nossa unidade móvel, nada mais, nada menos, aqui no Sesc. Motivo, olha só a festa que a gente vai mostrar para vocês. Aqui está comemorando a oitava manhã de sol em dia. Um dia dedicado ao trabalho social com o idoso. Atividades grátis, corte de cabelo, depilação, massagem, muito mais. Além das atividades que começaram desde nove da manhã e vão até às seis. E você é o convidado. Mas daqui a pouquinho, vai fazer um passeio comigo, vai dançar um pouquinho, dá um tapa no visual. Volto com você, Amaral. Até rimou, viu, Amaral? Pois é. Tatiana, o diretor, quando viu uma cadeira de massagem ali no plano de fuga ali da imagem, já ficou interessado aqui, olha. Vem aqui, vem aqui. Vamos lá, vamos lá. Olha lá a cadeira de massagem que o diretor ficou super interessado. Olha aí, bom nascimento. Olha a coisa boa. Dê um tchau, dê um tchau aí, ó. Oh, beleza, hein, Tatiana? Daqui a pouco a gente vai trazer isso em detalhes. Beleza. Você de casa, obrigado pela audiência. São 11 horas e 29 minutos. Programa da comunidade. Aquele que tem a sua cara já começou. Salta a vinheta, Cristiana. Já estamos de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo. São 11 horas e 34 minutos. Começamos este bloco com destaque de polícia. Me dá a imagem do caixa eletrônico explodido aqui na tela do agora. Observe. Estava demorando. Estava demorando para a gente trazer esse tipo de informação. Havia algum tempo que nós noticiávamos aqui. E, aliás, nem queremos esse tipo de notícia. Essa aqui é a verdade. Mas havia algum tempo que não dávamos a notícia de caixa eletrônico explodido. Mas parece que voltou, né? Parece que o pessoal novamente está agindo para explodir caixa eletrônico e levar dinheiro. Dessa vez é isso mesmo, Ricadinho. Dessa vez, a vítima foi uma faculdade da zona sul da capital, no Japim. Bandidos armados entraram no local, renderam funcionários e, simplesmente, com o maçarico, abriram um buraco no caixa eletrônico e tentaram explodir o equipamento para levar o dinheiro. Quem vai trazer os detalhes para a gente na tela do programa agora é a repórter Roberta Cunha. Coloca a Roberta. Olá, Roberta. Olá, Amaral. Olha, as primeiras informações que a gente tem é que três homens ontem, por volta de onze e meia da noite, entraram na unidade de ensino superior e, com a ajuda de um maçarico, teriam arrombado o caixa eletrônico. Eles foram vistos pelas câmeras do CIOPES, que registrou denúncia aqui no terceiro DIP, em Petrópolis, saindo do local com uma caixa de ferro que ainda não se sabe exatamente o que seria. Nós conversamos agora há pouco com um dos seguranças da unidade e ele disse que os bandidos levaram todas as câmeras de segurança que estavam no entorno do caixa eletrônico. Hoje, pela manhã, as aulas na unidade foram suspensas e alunos tiveram que retornar para casa. Eu volto com você no estúdio, Amaral. Obrigado, Roberta Cunha. A caixa metálica pode ser o cofre do caixa eletrônico, que eles arrancam e tentam abrir em outro lugar. Agora, não adianta nada levar as câmeras de segurança. Isso aí é em vão, porque a câmera só faz a função de catar a imagem. As imagens, na verdade, são gravadas em uma CPU, em um computador, e a polícia pode ter acesso a essas imagens para tentar identificar os três homens envolvidos nesse arrombamento de caixa eletrônico na zona sul da capital. Eu comecei falando de explosão, mas não chegou a danificar totalmente o caixa eletrônico. Eles abriram um buraco com o maçarico, retiraram aquilo que pode vir a ser o cofre do caixa eletrônico e, ainda por cima, levaram as câmeras de monitoramento de segurança da faculdade, achando que dessa maneira, né, Carlinhos? Achando que dessa forma não iam ser filmados, mas foram. E as imagens podem servir para que a polícia os identifique. O que é importante a gente destacar aqui? O trabalho rápido que precisa ser feito de identificação da polícia. Nessa área não tem só as câmeras de segurança do sistema integrado da universidade. Também tem as câmeras do CIOPES, que podem servir de base para uma busca a esses suspeitos. A polícia precisa dar uma resposta rápida. Porque essa questão de explosão de caixa eletrônico, de arrombamento de caixa eletrônico, quando começa, parece uma coisa, é um atrás do outro. São quadrilhas especializadas nesse tipo de assalto. Porque sabem, ali não há presença de um vigilante, de um segurança. O risco é menor. Então, eles entram armados, rendem quem estiver por lá, abrem, arrombam e levam dinheiro. Então, tem que reprimir antes que se espalhe. 11 e 37. Vamos falar daquele caso, diretor? Pode ser? Vem comigo aqui. Qual que é o nome dele aqui? Qual que é o seu nome, meu amigo? Natan. Natan, seja bem-vindo. Está tudo bem aí com a câmera? Falta só pegar a manha do Zoom aí, né? Tudo bem, Natan? Como é o nome da esposa? Célia, mande um alô para a Célia, rapaz. Está ali assistindo. Alô, Célia, não. Alô, meu amor, rapaz. Faça o social. Alô, meu amor. Muito bem. Seu Carlinhos, vem para cá, vem para cá, Natan. Vem para cá, Natan. Isso, Natan. O Natan vai aprender assim, né, aqui, Carlinhos? O negócio aqui é sério. Seu Carlinhos, imagina só essa história. Uma dupla armada entra no micro-ônibus. Aliás, isso é muito comum, viu? Eles acham porque ali tem dinheiro, é vulnerável, não tem um segurança armado. Eles entraram no micro-ônibus, tocaram o terror, assaltaram todo mundo. Quando desceram do micro-ônibus, aí que veio a surpresa. Já tinha outro grupo de assaltantes só aguardando o resultado. Só aguardando o resultado, seu cara. Já imaginou uma situação dessa? Qual que é aquele velho ditado? Ladrão que rouba ladrão. Tem 100 anos. E perdão. Mas nesse caso foi 100 anos de peia. 11 e 38. Vem comigo aqui, Natan. Nessa tela. Vamos mostrar os detalhes. Me dá as imagens aí, diretor. Me dá as imagens da dupla. Essa dupla aqui, caro telespectador, tentou assaltar o micro-ônibus. Aliás, assaltou. 11 e 39. Tá, é grande essa letra aqui, né, diretor? Assaltou o micro-ônibus. Pegou o dinheiro celular de todo mundo. Lá na Avenida Grande Circular. Quando achava que ia se dar bem e já ia fazer a partilha, os dois foram surpreendidos por outros assaltantes. Que pegaram todo o dinheiro. Rapaz, se não fosse trágico, seria cômico, né? Seria engraçado. Mas não tem nada de engraçado, porque aqui tem vítimas envolvidas. Outros assaltantes. Encontraram eles pelo meio do caminho. Pegaram todo o dinheiro que eles haviam roubado. Todos os pertences das pessoas que estavam no micro-ônibus. E ainda deram uma surra nos dois. Levaram as armas, levaram tudo. Mas olha, vou te falar uma coisa. Eu queria que a polícia tivesse pego os outros envolvidos, é claro, né? Aí seria o pacote completo. Mas infelizmente, só foram esses dois aqui. Os dois autores de um assalto a micro-ônibus. E vou dizer uma coisa. Esse tipo de assaltante aqui, que está acostumado a levar a renda de micro-ônibus, do transporte coletivo, de assaltar, de tocar o terror dentro do transporte coletivo, levando celular, bolsa, documentos, cartões de crédito, dinheiro das pessoas que estão ali usando aquele transporte, é acostumado a fazer esse tipo de assalto. Só que dessa vez foi surpreendido. São 11 horas e 40 minutos. Os dois vão responder por roubo majorado e serão encaminhados para a cadeia pública de Manaus. 11 horas, 40 minutos. Vem nessa câmera comigo aqui, Natan. Tatiana Sobreira, no detalhe, na tela do programa da comunidade, que não é boba nem nada. Não é pavula nem nada, Tatiana Sobreira. Olha aí, Carlinhos, olha só, aprecia a situação da repórter. Hoje você está bem na foto, hoje você está bem na imagem, Tatiana. Amaral, eu estou numa pressa danada, sendo amassada gostosamente. Numa pressa sem fim, mas amiga, o negócio está bom. Posso te levar para casa ou não? Pode sim. Mas quem está vendo de casa, pode vir para cá ser amassada assim? Com certeza, só vai sair daqui relaxado. Você gostou? Gostei mesmo. Tirei até a pobre da senhora daqui para mostrar. Olha, só para fazer de conta que eu já estava faz tempo. Vem cá. Mas se você não quer fazer de conta, vem aqui. Obrigada, tá, Flor? Vem aqui no Sesc, que é em comemoração. Sente, minha filha. Sente aí. Vai ser amassada também? Vai ser amassadinha? Vou ser amassadinha pela primeira vez. Gosta? É aqui que eu tinha medo de fazer, mas estou adorando. Está adorando? Tinha medo? Total, é. É um relax total aqui. Fique aí na posição. Ô, diretor, eu sei que o senhor gosta de ser amassado também. O senhor é o responsável do centro que veio para cá para fazer esse trabalho, né? Correto. A massagem, quais os benefícios? Para quem é idoso ou para qualquer idade? Essa daqui é relaxante. Então, ela tira todo o estresse aqui dessa área e relaxa você. Você tem uma melhora de vida bacana mesmo. Qualidade de vida legal. Bem, a você que quer ter qualidade de vida, tá? Sem tempo. Venha para cá. Venha para cá. Não tem só massagem, não. Amaral, você disse que eu estou pavula, né? Pavula eu não estou, não, minha filha. Pavula são essas mulheres aqui, olha. Tá sendo montado aqui um salão improvisado, onde todas estão sendo depiladas, arrumadas, fazendo a sobrancelha, todas lindas. Feito eu, que vou ficar linda já já, a senhora já fez em média quantas sobrancelhas aqui? Dez. Dez sobrancelhas? Sim. E essa sobrancelha maravilhosa aqui, eu posso ter igual? Sim. Como é que dá o nome desse trabalho aqui? Esse daqui é uma sobrancelha, ela é modelada. Modelada, a minha é taturana assim, desse jeito, ó. Mas podemos... Tem jeito? Tem sim. Tem. Às vezes eu pinto para arrumar, a tua não, tá toda arrumadinha. Com certeza. Quer arrumar a sua, minha filha? De graça. Ô, Franklin, balança aí, vai arrumar a tua, não vai? Ok! Não? É assim, Franklin. Como a gente ensaiou, não? Peraí, homem arruma ou não arruma? Não. Isso é coisa para mulher. Ô, Amaral... É o machão, né? Homem arruma a sobrancelha ou não arruma? Tatiana, o Franklin é o machão da história, né? Ele não arruma a sobrancelha... É! Vou nem fazer outra pergunta aqui, né? Não vou nem fazer outra pergunta. Mas o machão eu vou ver daqui a pouco, porque vai ser meu par. Ele vai ser meu par, obrigada, Flor. Vai ser meu par que ele vai dançar comigo, Amaral. Mas também, par de pessoas que vêm para cá, olha, vamos atravessar, que a gente vai para outro salão. Onde as mulheres dão um tapa no visual, para ficar bonita mais tarde. Veio aproveitar para ficar com o cabelo para a festa que vai rolar depois, né? Isso, é verdade. É verdade. Sempre frequenta aqui? Sempre. A família toda hoje vai comemorar este dia especial, né? Certo, é verdade. Agora veio sozinha? Vim sozinha. Mas está bonita, hein? Maquiagem. Olha só, todas no look. Quem é a mais bonita aqui? Eu! Você? Eu ainda trago o docinho para vender para minhas pareceras. A senhora é a mais bonita? Sou eu mesma. Ou é a senhora? Eu acho que sou eu. Você, né? Quem ganha este concurso são as pessoas que vêm para cá e você é a responsável, né? Com certeza. Só quem vem para cá que sabe como é gostoso estar aqui, fazer uma ação social desse porte maravilhoso. 27 anos que os idosos, que o Sesc trabalha e toda vez a comemoração é dessa forma. Aqui vai até as 18 horas? Isso, até as 18 para eles. Aqui tudo está se preparando para dançar depois, estou sabendo de vocês, né? Já tem o par perfeito para dançar? É, eu estou à procura. Mas vou achar, vou achar, vou achar, vou achar. Esses olhos bonitos aí? É, vamos ver se eu consigo alguma coisa, né? Está ferreada, para não dizer o contrário, com esse olho assim. Você já tem seu par, né? Ainda não, estou à procura. O que está acontecendo com esses olhos? Não tem, só querem gatinha, né? Só querem gatinha, né? Só querem lá que nós somos gatinha. Achou? Achei. Rolou o que? Achando, rapaz, achei. Se deu bem. Amaral, eu acho aqui que algumas pessoas vão acabar se dando bem. Como eu já sou comprometida, trair não pode, né? Trair pode? Pode não. Papai do céu briga, né? Está difícil de conseguir um. Como é que vai trair? Alguém falou aqui. Amaral, daqui a pouquinho com essa alegria que a gente está aqui, é para descontrair. Porque o SESC está promovendo a oitava semana de sol, a oitava festa de sol. 27 anos que eles estão fazendo um trabalho voltado para os idosos, né? Foram praticamente os pioneiros aqui em Manaus. E por esse motivo, essa festa vai ser comemorada até 18 horas. Daqui a pouquinho, a gente vai para o lado de lá. Porque lá, olha, vai rolar isso aqui, ó. Sambinha no pé, molejo total e a sobrancelha do Franklin. Sim. Tatiana, você tem um desafio. Não? Viu, Tatiana? Fala aí, Amaral. Você tem um desafio, que é fazer o Franklin dançar com você. Bota essa câmera no ombro de alguém aí, bota no tripé. Você tem que arrastar o Franklin para dançar na próxima entrada, combinado? Combinado. Então a gente vai fazer assim, uma coisa entre Tatiana, Amaral e todos os seus espectadores. O Franklin não vai saber disso, aí a gente faz escondidinho, aí eu puxo ele, tá? Combinado, então? Fechado. Combinado. Obrigado, Tatiana Sobrelo. Daqui a pouco a gente volta a se falar. 11 horas e 47 minutos, ainda nesta edição do programa, agora me dá as imagens na tela. Zona Norte da Catal, mais um acidente envolvendo carretas, só que dessa vez tem vítima. A suspeita é de que um adulto e duas crianças estivessem neste veículo aqui, que foi atingido pelo container que despencou de uma carreta na zona norte da Catal, próximo ao Santa Etelvina. 11h47, ao longo desta edição, o Agora vai atualizar com todas as informações sobre este grave acidente na zona norte de Manaus. 11h47, o que é que vem pela frente aí, diretor? Julieta Câmara, trazendo uma dica pra você que está em casa acompanhando a gente. É comigo, Amará. Olha só, você já sabe o que o Amazonas da Sorte tem pra você? Neste domingo, garanto que você vai gostar muito. Acompanhe o recado. Domingo, o Amazonas da Sorte traz um quarto prêmio de Força e Garra. Neste domingo, você pode ganhar uma Amarok Cabine Dupla Turbo Diesel. Uma Amarok só no quarto prêmio. Uma Amarok. Comprando, você cede o direito de resgate à Casa Vida em ações sociais. Força e Garra é com o Amazonas da Sorte. Com apenas R$ 5, você pode ganhar uma Amarok Cabine Dupla. É uma Amarok Cabine Dupla Turbo Diesel só no quarto prêmio. Ainda tem muito dinheiro nos três primeiros prêmios. Pega e sela seu Amazonas da Sorte. Sua felicidade é aqui. Já imaginou você com esse carrão? Porque só no quarto prêmio tem uma picape Amarok Cabine Dupla Turbo Diesel. É um carro pra você que curte esses passeios pela nossa cidade. Também não abre mão de fazer viagens pelo nosso interior. Uma Amarok só no quarto prêmio. E você ainda pode ganhar R$ 8.300 no primeiro, segundo e terceiro prêmio. É muito dinheiro. Atenção, hein? É importante que quando você pegar esse alas Amazonas da Sorte, você preencha corretamente o cupom do título. Coloque seu nome completo, número de telefone e endereço legíveis. Se tiver qualquer dúvida quanto aos sorteios, ou até mesmo quer ser um vendedor do Amazonas da Sorte, entre em contato com a nossa central de atendimentos. Ligue 4020 3871. Pega e sela seu Amazonas da Sorte porque a sua felicidade é aqui. Volto com você, Amarok. Muito bem, são 11 horas e 40 minutos. Ainda nesta edição do programa, agora vamos trazer detalhes sobre o trabalho da polícia em Parintins no combate ao tráfico de drogas. E ainda, as buscas por um assaltante perigoso. Me dá as imagens dele aqui na tela, Cristiano Loureiro. Olha só como ele aparece. Ele posa desse jeito para a fotografia, se mostrando para todo mundo. Com uma escopeta na mão, cartucho ali no dedo, dizendo que é o Bambambã e que assalta mesmo e que não está nem aí. Só que ele está na mira da polícia lá no Baixo Amazonas. Daqui a pouco a gente volta com essa e outras informações na tela do Agora. Até já. Tchau, tchau.